Pronto, acabou a expectativa. Edital na mão. A partir de agora nós vamos estar preparando um curso completo para que você possa fazer aí. No aconselho da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você não precisa vir para um presencial. Bem, esse curso é a ver todo pronto e preparado para a sua aprovação. Queremos ver você com o seu tempo de assunção na mão. Então acesse seato.org.br e veja mais informações sobre esse curso online.